Música Após 10 dias de investigação, a 2ª Delegacia de Polícia indiciou 3 acusados pelo homicídio de Pablo Rodrigues, morto a facadas no último dia 11. A repórter Alene Chagas tem mais informações. Douglas Teixeira Correia, a namorada Juliana Fuentes da Rosa e o irmão de Douglas, Hector Teixeira Correia, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Conforme a Polícia Civil, os três envolvidos no caso omitiram informações durante o depoimento. Douglas confessou o crime e afirmou que deu as facadas em Pablo sem a participação dos demais envolvidos. Hector contou aos policiais que quando encontrou Douglas, o irmão disse que já havia esfaqueado a vítima. Juliana afirmou que só encontrou Douglas e Hector momentos depois da cena do crime. Segundo o delegado Benites, que investiga o caso, as testemunhas foram peças fundamentais para desvendar o fato, já que visualizaram diferentes momentos do crime. Uma das testemunhas presenciou o início do desentendimento na rua Barão do Triunfo e viu duas pessoas armadas com faca irem atrás da vítima. A segunda testemunha viu quando Pablo foi interceptado na rua Emílio Glaim e identificou um dos envolvidos. Uma terceira testemunha viu o crime e sabia que além da vítima, mais três pessoas estavam no local. O crime aconteceu na madrugada do dia 11 de agosto, após os envolvidos saírem de uma festa e terem discutido. Pablo foi morto a facadas, próximo a um posto de gasolina, na rua Emílio Glaim. A equipe da segunda DP apurou os autores do homicídio e encaminhou o inquérito ao Poder Judiciário. Aline Chagas para o Jornal da Campanha. Foram alteradas as regras para recebimento da tarifa social de energia elétrica. Ao contrário do que previa a regra anterior, as concessionárias terão acesso ao cadastro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que vai permitir ou não o cadastro dos beneficiários. As famílias beneficiadas devem possuir inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo e ter renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Essas pessoas pagam uma taxa inferior aos outros usuários nas contas de luz. As distribuidoras têm até 120 dias para se adequarem às novas regras. Em Bagé, 9.366 pessoas possuem o benefício. Em audiência realizada na Câmara de Vereadores, o Cepers Regional decidiu apoiar a greve da categoria. A Assembleia Regional do Cepers faz parte do cronograma de construção da greve que começou com atividades no início deste mês. Uma das principais preocupações da entidade é a qualidade do ensino público, já que em Bagé, duas escolas estaduais apontaram problemas estruturais no prédio, oferecendo risco aos alunos. O 17º núcleo do Cepers Sindicato mantém como principal objetivo o pagamento do piso salarial estabelecido por lei. Mas neste momento o nosso carro-chefe é a questão do piso nacional salarial, que é uma lei que não é cumprida. Nós temos desde 2008 uma luta da entidade fazendo atos em Porto Alegre, paralisações, e pedindo que o governo cumpra a lei que ele mesmo assinou. Segundo a presidente regional do Cepers, este é o momento da categoria reivindicar seus direitos, já que desde 2008 vem lutando pelo pagamento do piso salarial. Todo o chamamento é que o momento agora é de nós darmos um basta, né, dessa luta que vem desde 2008 e exigirmos aquilo. Nós não estamos exigindo aumento, não é de si, de nada. A gente está exigindo que a lei seja cumprida. Em Assembleia Regional do Cepers ficou definido o apoio da greve à categoria, mas será no dia 23 de agosto em Porto Alegre que a situação será definida. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social ainda tem vagas para cursos profissionalizantes. Ainda há vagas disponíveis para os cursos profissionalizantes de doces e salgados, pet-aplique, oficina criativa de guirlanda e montagem de guirlandas e enfeites natalinos. Os cursos serão ministrados no Centro Social Urbano Atila Taborda. Podem participar as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. As inscrições podem ser feitas direto no Centro Social Urbano, que fica na rua Rômulo Freitas 530, no bairro Pedra Branca. Vereador Ivan Lima renuncia a mandato. É no próximo bloco.